Fala pessoal do time Brasil, vamos ver aqui o que vocês estão falando sobre mim na internet. Vamos nessa? Decatleta, tênis de mesa, basquete, vôlei, natação, atletismo, futebol, ginástica, poliglotismo, veganismo e cubo mágico. É, eu tento fazer um pouquinho de cada coisa, né, mas acho que um pouquinho de tudo e bastante de tênis de mesa. Bom dia, comprei minha raquete de tênis de mesa, o novo Hugo Caldeirano chegou, fé. Eu também tenho fé em você, vamos lá que você vai chegar lá. Já pensou numa dupla Hugo Ayama e Hugo Caldeirano nos Jogos Olímpicos? Até os chineses ficariam preocupados. Infelizmente as gerações não bateram, mas acho que seria uma dupla e tanto. Joguei altinha com o Caldeirano, irmão, esquece. Quem que jogou altinha comigo? Legal. Quem lembra dessa dupla nos Jogos Olímpicos da Juventude? Eu e o Marcos Vinícius, que também ganhou a prata lá, quer dizer, eu ganhei o bronze, ele ganhou a prata e... Meu amigo, a gente tem uma relação muito boa e acompanho sempre os resultados dele. Hugo Caldeirano curtiu meu comentário chamando ele de lindo. Ok, agora vai me namorar quando? Não sei quando, talvez mais pra frente. O vídeo de eu montando o cubo embaixo d'água. Isso só pode ser fake porque eu não monto em 10 horas na terra, quanto mais dentro de uma piscina. É, acho que você não deve ter tentado dentro da piscina que... É até mais fácil, né? Senão você vai acabar ficando sem ar e você tem que montar um pouquinho mais rápido. Se o Caldeirano acha, eu concordo. Se o Caldeirano fala, eu escuto. Se o Caldeirano pensa, eu admiro. Se o Caldeirano tem 100 fãs, eu sou um deles. Se o Caldeirano tem um fã, eu sou essa fã. Se o Caldeirano não tem fãs, eu não existo. Esse foi bem fofo. Hugo, você foi incrível. Foi lindo de ver a representação do Brasil no tênis de mesa nas Olimpíadas. E tenho certeza que você ainda vai nos trazer muitas alegrias. Você foi uma das melhores descobertas que eu tive nessa Olimpíada. Você é gigante. Você que é gigante. Vocês todos. É sempre muito bom ler uma coisa dessas. Sentir toda a torcida, toda essa energia. E muito obrigado. Valeu, pessoal. Foi muito legal fazer essa brincadeira e ver o que vocês estão falando sobre mim na internet. E relembrar alguns momentos. E valeu. A gente se vê nas próximas competições.